Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaiadeu, meu querido você que está chegando aqui, seja bem-vindo, deixe o seu like no vídeo, o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais, coloque aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, trazendo mais um vídeo do nosso querido Bolsonaro para todos os inscritos do canal do Tiago Sampaiadeu, tá bom meu povo? Vamos assistir o vídeo aqui, acompanhando hoje dia 3 de agosto de 2023, o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Compartilha, verifica se já é inscrito no canal, se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Tem também, pessoal, a opção de você se tornar um membro do canal do Tiago Sampaiadeu, assim você nos ajuda nesse trabalho de informação independente, tá bom meu povo? Compartilha e se inscreva no canal do Tiago Sampaiadeu Você é teu cara E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, caralho, caralho! Esse é o mais lindo! Não, não, não! É isso aí! É isso aí, cara! Caralho! 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 Caralho!